Que desatisfação hoje estar nesse evento denominado Belém Podia, que na verdade é a plataforma da mudança, da inovação e da participação popular. É um resumo da vontade popular que hoje está sendo lançada aqui no Hotel Salles. E com uma alegria indescritível, obviamente que eu já conversei com outras pessoas, já fiz outras matérias. Mas esse aqui eu tenho uma gratidão que só eu e Deus sabemos. Porque eu posso socializar com vocês que quando eu era muito garoto, esse meu amigão, o Silvio de Maranjo, eu fui lá, pegou meus braços, me levava para caminhar e se preocupava muito comigo. Você, tu és talvez a figura mais importante na arte, na cultura, na sabedoria e principalmente nessa leveza de um coração extremamente maravilhoso. Eu, na verdade, estou extremamente emocionado e digo, como eu te disse aí da flor, como Deus é bom. Verdade. Mas olha, deixa eu te dizer, tem pessoas, habitualmente eu digo que elas passam pela nossa vida, isso já é um fator assim. Tem algumas pessoas um pouco mais especiais que elas passam pela nossa vida, se sorrindo, se param e nos dizem alguma coisa. E tem um terceiro tipo de pessoas que são, na verdade, as primeiras, são aquelas que invadem a nossa vida, que fazem parte da minha vida. Então, só para caracterizar essa figura amiga, amorosa, gentil que você é, eu vou lhe dizer, o seu pai, ele fazia uma parte da minha vida, como cidadão, como leveza, como... Ele era no tempo da delicadeza, eu dizia o gelente, nosso querido gelente. Então, por ele veio você, por você veio uma ligação, uma tendência. Mas o importante é que hoje a vida nos juntou de novo, embora a gente já se fale assim pelos dados da vida, sei lá, mas nos juntou e é uma satisfação, se é para você, saiba também que também é uma satisfação para a gente ver. E, sobretudo, a gente no mesmo caminho, tentando pegar a mesma coisa, tentando arrebanhar as pessoas, tentando mostrar que Belém tem algum vínculo com pessoas como você, como seu pai, como é de Deus. Então, é isso que a gente está tentando, dentro do nosso coração, da nossa alma, é agregar. Agregar as pessoas, arrebanhar as pessoas, e dizer, olha, venha sonhar conosco, venha pegar conosco para a gente ver uma Belém que a gente prima, uma Belém que a gente quer ver. Então, que bom, que bom que eu venho, que está aqui, que bom que a gente também está próximo, que bom por eu lhe ver, que bom por eu ver a sua emoção, que bom por, quer dizer, eu vou lhe roubar a frase, porque o meu Deus é muito bom. Mas, irmão, para finalizar, meu nobre, meu nobre queridão, por que ele, meu senhor, tem um querido? Para mim, para mim, essa ligação de Belém com determinadas figuras, eu não via o Belém sem o Walter Bandeira, para mim, Belém era um pouco do nosso Rui Barato. Sim. Belém era um pouco de... e Belém é muito bom, eu acho que esse rapaz, ele tem merecimento, porque ele conquistou o coração dessa cidade, que é uma cidade mulher, ela é uma maria de Belém. Então, por conta disso, eu acho que tem pessoas que têm merecimento de se arvorar, ou de se arrogar, dono de coisas, embora o Edilson não faça isso, mas o Edilson é um pouco dono de Belém. Talvez o meu querido, o Guilherme E.T. é, com outras pessoas também, tão importante falar. Então, a minha relação é essa, é com quem ama Belém, com quem vai cuidá-la, com quem vai imaginar que Belém pode melhorar um pouco. A minha política também nunca foi de atirar pedras e tal, mas, mesmo assim, eu ainda quero melhor. Essa cidade que eu canto, que eu tento de todas as formas me lembrar dela cantando. Então, eu sou muito, muito importante, eu sou muito importante. Eu vou reiterar, né, com o longo do dia, com a seguinte frase. Eu vou levantar minhas mãos ao céu e vou dizer, muito obrigado, meu Deus, por ter sido o privilégio de encontrar essa docilidade chamado auxílio maranjo. Muito obrigado por tudo e pelo que você representa para o nosso Estado e para o mundo afora. Obrigado. Um grande abraço, queridão. Obrigado. Obrigado.